Galera do programa Companhia Art Show, a dupla apareceu. Semana passada o pessoal marcou, tá viajando. Daqui a pouquinho eles vão explicar o que aconteceu, porque que eles não participaram do programa. Mas vamos entrar agitando também cantando com Evandro Henrique no programa Companhia Art Show. Aqui quem fala é Evandro Henrique e a Chessica tá louca. Meio pouco inocente, essa capa é animada. Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada. Meio pouco inocente, essa capa é animada. Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada. Ela fica maluca quando toca o pancadão no pagode da minha rua. Ela desce até o chão. Ela fica maluca quando toca o pancadão no pagode da minha rua. Ela desce até o chão, 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 chão. E a Chessica tá louca, a Chessica tá louca. Ela desce, sobe, sobe, desce com um dedinho na boca. A Chessica tá louca, e a Chessica tá louca. Ela desce, ela sobe com um dedinho na boca. E pra fazer essa fusão do funk mesmo, o nosso grande amigo, ele se saiu da rosa. Deixa comigo, Evandro Henrique. Tô chegando. E nem um pouco inocente, essa capa é animada. Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada. Nem um pouco inocente, essa capa é animada. Ela desce, ela sobe, ela dá uma rebolada. Ela fica maluca quando toca o pancadão no pagode da minha rua. Ela desce até o chão. Ela fica maluca quando toca o pancadão no pagode da minha rua. Ela desce até o chão. E a Chessica tá louca, a Chessica tá louca. Desce, sobe, sobe, desce com um dedinho na boca. A Chessica tá louca, e a Chessica tá louca. Ela desce, ela sobe com um dedinho na boca. Ela é danada, ela é esperta. Jair da Rocha lança a minha amiga Jéssica. A Chessica tá louca. E a Chessica tá louca, a Chessica tá louca. Desce, sobe, sobe, desce com um dedinho na boca. A Chessica tá louca, e a Chessica tá louca. Ela desce, ela sobe com um dedinho na boca. Mão na cabeça vai até o chão. Dedinho na boca vai até o chão. Evandro P. Henrique vai mexendo o pancadão. A Chessica tá louca. Evandro Henrique no programa Companhia Art Show, fazendo a festa em MC Jair da Rocha. Que música legal, hein? Jéssica tá louca. Boa tarde, Evandro Henrique. Boa tarde, é um prazer pra nós estar aqui. Hoje a gente veio fazer a festa com a galera, né, Henrique? Isso aí, boa tarde. Prazer em estar aqui no Companhia mais uma vez com você, Thiago. Isso. Semana passada, o pessoal tava lá pra frente de Paranavaí. Thiagão, 15 minutos, tô aí. Mas atrasou, deu um contratempo e os meninos não chegou. O que aconteceu na verdade, Evandro? Fala pra gente. Acontece que nós não estávamos, o nosso produtor, ele omitiu. Nós estávamos a mais de 300 quilômetros quando ele faltava 15 minutos. Mas graças a Deus, hoje a gente está aqui pra alegrar a galera que está sempre conectado no Companhia Art Show. É uma satisfação estar no seu programa. E falar um pouquinho da nossa trajetória, da música Jéssica tá louca, nosso grande parceiro MC Jair da Rocha. Mandar um abraço pro Pânico aqui, que fez a parte do MC. Né, Pânico? Aí dança de verdade, hein? E essa música que nós vamos cantar agora na sequência é uma música que os papais e as mamães, nós gravamos junto com a Nayara Azevedo. E também tem um clipe que a gente rodou agora recentemente, que a gente fez com o maior carinho. A Luísa que voltou do Canadá, né Henrique? Isso aí, voltou com força. E graças a Deus esse clipe deu uma alegria pra nós, que nós passamos no programa da Eliana, domingo retrasado. Ela foi uma satisfação pra nós. A gente estava em casa, nem sabia que isso ia acontecer e os amigos começaram a ligar. E a galera tá no YouTube, você pode digitar lá, programa Eliana, você vai ver a gente lá cantando essa música e nós vamos cantar daqui a pouquinho. Bacana, então. Então aproveita o espaço, fala o telefone de contato, site, para o pessoal de todo o Brasil poder entrar em contato com o Evandro Henrique. As nossas redes sociais, nosso site é www.evandrohenrique.com.br www.evandrohenrique.com.br Também tem as nossas redes sociais, que é o Facebook, que é Evandro Henrique, e o nosso Twitter, E mandar um abraço especialista pro nosso maestro, rapidamente, o Jimmy, que produz essas músicas pra gente, pro Brasil inteiro. E a galera pode acessar lá o nosso site e baixar todas as músicas. Beleza demais, então. Então vamos curtir mais um sucesso, então. Qual que é a próxima? O Papai Chegou e a Mamãe. É, esse Evandro é esperto, né? Ele pega só as pegadas do momento, faz um remix sertanejo e bola na pista, né? Nós fizemos uma versão muito bacana, essa música, a ideia veio do MC Catra, né? Um grande MC do Brasil hoje, onde vai tá bombando. E a gente fez uma versão sertaneja e graças a Deus essa música deu muita alegria pra nós. Beleza, então. Então vamos agitar, então vamos cantar. E no final do programa, vocês voltam pra finalizar o programa. Beleza? Beleza, combinado, fechou. Vamos curtir então? Evandro Henrique no programa, a companhia Art Show. O papai chegou, o papai chegou Ela quer o movimento, a mamãe vai ensinar O papai chegou, o papai chegou Vai descendo até embaixo e começa a rebolar Ela chega com nós porque nós é patrão Ela joga o cabelo e desce até o chão E nós não perde a balada que chega chegando Tô no movimento e tem mulher soprando Ela gosta de funk, ela é da balada Curte a night, ela é de bebê Dança com nós, ela quer curtição Só chega em casa ao amanhecer O papai chegou, o papai chegou Ela quer o movimento, tamo aí pra ensinar O papai chegou, o papai chegou Vai descendo até embaixo e começa a rebolar Chega junto e vem nessa pra botar pressão Vai jogando o cabelo e desce até o chão Nós não perde a balada que chega chegando Tô no movimento e tem mulher soprando Ele gosta de funk, ela é da balada Curte a night, ela é de bebê Dança com a gente, ela quer curtição Só chega em casa ao amanhecer A mamãe chegou, a mamãe chegou Vê se aprende o movimento, eu quem vou te ensinar A mamãe chegou, a mamãe chegou Vai descendo até embaixo e começa a rebolar O papai chegou, o papai chegou Ela quer o movimento, tamo aí pra ensinar A mamãe chegou, a mamãe chegou Vai descendo até embaixo e começa a rebolar Valeu Nayara Azevedo! É isso aí, Evandro Henrique! Evandro Henrique no programa Companhia Art Show Sucesso Total No final do programa tem muito mais agito pra vocês Quero falar agora então do Descaria do Requião Que é a sua melhor opção para a sua construção, para a sua reforma O melhor valor de Maringá e região é no Descaria do Requião Telefone 3026 1165 Rua Vereador Carlos de Berta de Paula 575 em Maringá no Conjunto Requião Eu vou chamar o VT Comercial, aí você marca o endereço e o telefone agora na sua tela Você vai construir ou reformar? Pense bem antes de comprar Não perca tempo e nem dinheiro Faça seu orçamento no Depósito Disque Areia do Requião O melhor preço em materiais para construção do piso ao teto Faça-nos uma visita e confira nossos preços Entregas rápidas e um atendimento super especial Depósito Disque Areia, há dez anos atendendo você de Maringá e região Rua Vereador Carlos Alberto de Paula 575 no Conjunto Requião Fone 3026 1165 em Maringá Fone 3026 1165 em Maringá e região é um atendimento super especial